But God damn, you got me in love Eudora me pegou de novo Eudora me pegou de novo Me apaixonei pela linha, já deixa o like Já vai deixando o likeão Já vai deixando o likeão, likeão, likeão E vocês pediram muito a resenha desse super Super lançamento Eudora Instance Gente, eu fiquei muito surpresa quando eu fui convidada pela Eudora Pra testar esse lançamento em primeira mão pra vocês lá no meu Instagram Então foi um conteúdo que eu achei muito interessante Porque ao longo dos testes eu fui me apaixonando pela linha Na verdade, desde o primeiro uso eu me apaixonei Mas quanto mais você utiliza essa linha, mais vicia Porque ela tem uma textura muito gostosa, gente O cabelo fica simplesmente maravilhoso E como vocês pediram muito, né? Vocês gostaram muito do interesse Hoje a gente vai falar desse super lançamento Eudora Instance, abacate e oliva Não sei se assim se fala é Instance Ou Instance, abacate e oliva E lembrando que esse conteúdo aqui do YouTube Ele não é patrocinado pelo Eudora A Eudora me convidou pra fazer o teste Lá no Instagram Então lá eu fiz o Reels Que eu vou botar aí pra vocês Vai lá assistir porque ficou bem legal A gente fez um conteúdo nos Stories Falando do passo a passo da linha, né? Mas aqui no YouTube Não é patrocinado esse conteúdo Então eu tô fazendo realmente porque eu simplesmente amei E porque vocês pediram muito Então atendendo a querência de vocês E a minha querência Que eu queria trazer muita resenha Vamos falar hoje de Eudora Instance, abacate e oliva Deixa eu deixar o like com adagulosidade Se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece Meu nome é Carol Kiyoko Eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Tô aqui na internet desde 2010 Fazendo vários conteúdos cabelísticos Pra te ensinar de uma forma super simples Prática, rápida e divertida Como utilizar os produtos E conhecer mais um pouco sobre esse universo Que é simplesmente apassionante Apassionante Então já deixa o like Se inscreva E não esquece de comentar, né? Com sugestão, dúvidas pros próximos vídeos Porque toda vez que você engaja aqui no canal O YouTube entende que você ama esse conteúdo E te entrega as notificações de lançamentos Assim que tiver resenha aqui no canal Então vem comigo Que hoje é Eudora Instance, abacate e oliva E gente, eu tô muito chique E eu tô muito chique Fui convidada pelo Eudora, né? Eu faço resenha aqui na internet há tanto tempo E com Eudora C.A.G. São linhas realmente apaixonantes Que vocês ficam doidos pra saber De conteúdo de Eudora sempre Porque vocês gostam muito Então quando a Eudora me convidou Pra fazer resenha dessa linha Eu achei que abacate e oliva já existia Achou errado, tá? Então por um segundo Que eu acho que deve ter sido Deus que me iluminou Eu não divulguei esse lançamento Pra vocês antes Porque no meio dos recebidos Eu fiz vários conteúdos E eu falei Ah, vou mostrar pro pessoal Que Eudora me mandou essa linha Sendo que essa linha Não tinha sido lançada ainda Então ó, quase que eu me lasquei Perdi a publicidade lá no Instagram Mas deu tudo muito certo Não postei E fui fazer os testes, né? E gente Logo no primeiro teste Eu me apaixonei pela linha Ela vem com uma proposta muito boa realmente E acho que foi isso Que chamou a atenção do pessoal Primeiro por conter aí Dois ativos, né? Muito famosos dentro do universo cabelístico E dentro das receitinhas caseiras Você já procurou alguma receitinha caseira Pra cabelo na internet? Com certeza você já caiu em alguma de abacate E já fez alguma de azeite e oliva, né? E realmente são receitas, né gente? Receitinhas assim, ativos Que devolvem ali as gorduras Os lipídios pro cabelo E deixa o cabelo geralmente muito brilhoso Então o cabelo mais ressecado Quem passou por química Cacheadas, crespas, onduladas, né? Tendem a gostar muito de nutrição Então toda vez que lanço uma nutrição Eu fico doida pra testar, né? Porque é a etapa do cronograma Que o meu cabelo mais ama Então a Eudora juntou esses dois ativos Babadeiros aí Nutrição e restauração Isso é legal porque já vem escrito aqui Ah, Carol, entra em qual etapa? Gente, é tudo, tá? Traz muito brilho Hidrata o cabelo Nutre profundamente Restaura também Porque são ativos Que tem poder de penetrar no córtex Melhorando elasticidade do cabelo Então é uma linha que vai depender Você pode encaixar ela Em qualquer etapa do seu cronograma A Eudora fala aqui Que ela tem ação anti-quebra E anti-nois Olha só que interessante Já tem um tempo no mercado Que a gente não tem linha destinada Pra esse sofrimento aí Porque é um sofrimento, gente Seu cabelo dando não é um sofrimento, né? E realmente essa linha Vem com essa proposta De ação anti-nois pro seu cabelo Ela é indicada para um cabelo seco Um cabelo quebradiço E ela fala aqui Que logo no primeiro uso Você tem quatro vezes menos quebra No seu cabelo Que o seu cabelo vai ficar mais resistente Que vai nutrir Deixar o cabelo muito mais brilhoso E encorpado, tá? Então tudo isso A gente encontra nesses ativos O óleo de abacate Ele é extremamente nutritivo Traz muito brilho O azeite de oliva também, né? Deixa o cabelo muito sedoso São ativos, né? Que estão ali lubrificando a fibra Então fica um cabelo muito mais brilhoso Muito mais sedoso Quem gosta de finalizar aí O cabelo naturalmente Onduladas, crespas, cacheadas Tendem a gostar muito desses ativos Porque ele acaba facilitando aí A finalização do cabelo Deixando o cabelo muito mais brilhoso Então é uma linha Que todo tipo de cabelo pode utilizar Carol, eu tenho progressiva Meu cabelo é lis Meu cabelo é alisado Eu tenho ené Meu cabelo é virgem É cacheado, é crespo Tem descoloração Qualquer tipo de cabelo pode utilizar Então começando a falar aqui É da fragrância dessa linha Que é simplesmente maravilhosa Deliciosa Gente, é um cheiro assim rico Eu sou rica! Lembra mesmo assim Coisas da Eudora, tá? Se você já usou A linha C.A.G. Eudora É um cheiro muito bom Cheiro muito gostoso Eu não sei explicar pra vocês Tem uma coisa um pouco frutada Adocicada Mas tem uma coisa atalcada no fundo Gostosa, sabe? É bem rica essa linha Muito poderosa mesmo Eu sou rica! Lá no site, gente Eu vi que ela estava em lançamento Não é que ela ainda é lançamento Que os quatro itens da linha No lançamento Estavam por R$127,00 O que é um preço muito bom Mas tem itens avulsos também Então, por exemplo O shampoo Tá custando no site agora Acho que vai lançar esse vídeo Em abril ou maio Ainda não sabemos, tá? De 2022 R$21,99 o shampoo Condicionador R$22,99 O finalizador R$29,99 Esse finalizador tá até esgotado no site Que o pessoal gostou A máscara de tratamento Que acho que é o item mais caro Que é R$34,99 Tá? Isso aqui tá na promoção de lançamento Então vamos lá, gente Começando aí com o shampoo O shampoo Ah, eu adoro Gente, que shampoo é esse? Não, gente Que shampoo é esse? É totalmente nutritivo Esse shampoo é tão delicioso O cheiro dele invade a paz Invadiu o meu coração Gente, vocês não têm noção Da delícia que é esse shampoo Ele faz uma limpeza tão gostosa Tão sedosa Ele desmaia muito o cabelo Ele é um shampoo perolado E eu não senti ressecar em momento nenhum E olha que em alguns testes dele Antes de eu liberar lá no Instagram Eu lavei duas vezes com ele Lavei três vezes Pra ver até onde ele ia, né? Se ele ia ressecar o cabelo Ele não ressecou o cabelo Então ele é muito bom Já no shampoo Você sente um poderoso tratamento E aqui no shampoo Você encontra esses ativos Que são aí O óleo de abacate E o azeite de oliva Também altamente nutritivos Tá certo, gente? E também um pouquinho De reconstrutor ali Porque são ativos Que penetram no córtex, tá? Depois disso A gente vai pra máscara de tratamento A máscara, gente Ela vem numa caixinha assim Ela vem aqui dentro bonitinha E aí quando você tira ela Ela não tem rótulo nenhum aqui É assim mesmo Só tem aqui na tampa E aí você encontra a fórmula aqui atrás A fórmula dela, gente É uma fórmula liberada low pool E a gente tem os mesmos ativos A gente tem um silicone Que vai promover emoliência E essa máscara é muito manteiga, sabe? Ela é simplesmente maravilhosa, gente Ela não cai do pote Ela tem uma consistência muito boa E na hora que você vai enluvando nos fios Você fala assim O que é isso, Eudora? O que é isso? É simplesmente maravilhoso É muito nutritivo mesmo Aqui tá falando que é livre de parabéns Livre de petrolatos E você deixa um tempinho de pausa aí De três minutinhos, tá? E a Eudora fala que você pode utilizar De uma a duas vezes na semana E ela fala aqui que ela deixa o cabelo Quatro vezes mais forte Com duas vezes mais brilho E o legal de tudo É que você pode utilizar essa máscara aqui Como uma equitação noturna Então, Carol Amanhã eu quero fazer um tratamento Super potente com essa linha No dia anterior, né? Aplica um pouquinho no cabelo seco mesmo Comprimento aí E pontas do cabelo Capricha nas pontas No outro dia você acorda E faz todo o processo Começa com shampoo Máscara de tratamento Condicionador E creme de pentear Então você pode usar dessas duas formas, né? Uma equitação noturna Ou como máscara de tratamento Que você deixa um tempinho de pausa aí De três minutos E depois enxago Quando eu enxaguei Eu senti muita maciez Mas eu senti um encorpamento também no cabelo Parece que aumentou ali um pouco A densidade de cabelo Nossa, o cabelo tá bem encorpado A ponta tá encorpada Então gostei bastante Depois disso Pode utilizar o condicionador Quando eu falo pode se utilizar É porque não é obrigatório, tá? Mas como é uma linha que ela Pode ser também reconstrutora Alguns cabelos podem puxar mais Pra reconstrução Nossa, Carol Ele ficou muito mais encorpado Eu quero mais sedosidade Você pode utilizar o condicionador O condicionador tem os mesmos ativos da máscara Mas a gente tem um condicionador Com uma textura bem suave Então na hora que você aplica no cabelo Pelo amor de Deus Desmaia Que é uma maravilha, né? O condicionador A marca fala Que você deixa um tempinho de pausa De um minutinho E depois enxágua Ali, gente No banho Quando você tá aplicando o condicionador Quando você tá aplicando a máscara Você já percebe um brilho incrível No cabelo, sabe? A textura fica muito sedosa Muito emoliente Um cabelo com uma textura veludada É um negócio maravilhoso, gente Olha, eu não imaginava Que essa linha iria me dar esse resultado Não é porque se age Eudora A gente já espera, né? Tem uma tecnologia muito boa É um produto, assim Realmente muito inovador Agora, em instância Eu nunca tinha utilizado Então eu falei assim Será? Será que vai funcionar? Será que o meu cabelo vai gostar? E meu cabelo simplesmente amou, gente É incrível E aí, depois disso Tem o creme de pentear E vocês sabem Que eu não sou tão fã De creme de pentear assim, né? Não são todos Que dão certo no meu cabelo Mas isso aqui é fora de série Tá? Eudora Eudora Que que é isso? Eudora Que que é isso, tá? Ele fala aqui Que ele tem ação Antinóis também Que ele reduz as pontas duplas E também é indicado Para cabelos secos E quebradiços E a textura dele, gente É muito leve Esse aqui Ele não tem enxágue Ele fica no seu cabelo Protegendo aí Contra as agressões externas Inclusive Ele tem o silicone aqui Que vai promover A proteção térmica Para o seu cabelo também Então você pode Deixar o cabelo, né? Secar E depois finalizar aí Como você quiser, tá certo? Se você gosta De fazer seus cachos aí Suas ondas naturais Finalizar com fitagem Por exemplo Esse creme Vai te auxiliar Ou se você gosta Também de fazer chapinha Fazer babyliss Assim como eu Você vai curtir ele, tá? Mas não, gente Não passa chapinha No cabelo Nem babyliss Com o cabelo úmido Cheio de creme, tá bom, gente? Passa um secador Joga um secador Espera secar Para depois finalizar o cabelo Tá certo? E, gente Ele é muito bom, tá? A textura dele é muito leve É muito suave Eu utilizei com o cabelo mais úmido Mas você pode utilizar Também com o cabelo seco Tá? A textura dele é muito gostosa O cheiro dele, gente Que cheiro gostoso E ele não é grudento, sabe? Então por isso que eu simplesmente amei Na verdade, vocês estão vendo O meu cabelo aqui, né? Finalizado com o babyliss Meu cabelo seco naturalmente Como que ficou bonito Como que ficou uma textura gostosa Aveludado Brilhoso E aqui tá o resultado Depois de fazer o babyliss, né, gente? Olha esse cabelo, gente Olha isso E não tinha como Eu não trazer resenha pra vocês Porque realmente É muito brilho É redução de frizz É um cabelo sedoso Mas é um cabelo encorpado, sabe? Eu acho que é isso na nutrição Que eu mais gosto Acho que a Eudora conseguiu Reunir ali Ativos que agradam Praticamente todo mundo Se você não gosta de azeite, de oliva Nem a bacana Levanta a mão aí Porque é bem difícil Algum cabelo, né? Muito ressecado Um cabelo danificado Não curtir esses ativos Sabe, gente? Óbvio que existe, né? Óbvio que a gente não tá falando aqui De matemática exata Vão ter pessoas que vão usar E não vão curtir E tem pessoas que vão amar Óbvio que não vai dar certo Em todos os cabelos Mas no geral É uma linha que ela vai atender Muito bem Principalmente um cabelo Mais ressecado Um cabelo mais danificado Um cabelo que tá dando aí Nozinhos, né? Então é um produto Que realmente funciona Muito bem, gente Olha o brilho Olha a sedosidade desse cabelo É minha raiz, gente Maravilhosa E o meu couro cabeludo Que frita coxinha Não fritou coxinha com ele Tá? Com esse shampoo Eu acho que esse shampoo Ele consegue regular Muito bem ali Minha oleosidade Ele por ser um shampoo nutritivo Ele não pesa o cabelo Ele não deixa o couro cabeludo Mais oleoso E nem deixa também ressecado Então eu gostei muito A Eudora tá de parabéns Olha, arrasou O cheiro que fica o cabelo Gente, a textura A emoliência A sedosidade Eu amei Nunca tinha testado Nada da linha Instance, né? Geralmente eu testo mais a Ciaj Ou Ciajê E gostei muito, tá? Eu acho que com... Eu acho, não Eu tenho certeza, né? Que nos próximos lançamentos De Eudora Eu quero comprar Pra poder testar As novas linhas Que eu tenho certeza Que agora vai vir várias dessas Gente, ah, eu quero, eu quero, eu quero E ó, pra quem é adepto das técnicas Noi Low Pool O shampoo da linha Ele é um shampoo que contém sulfato forte Mas mesmo assim Ele faz uma limpeza muito sedosa Os outros ativos Os outros ingredientes da fórmula Fazem um equilíbrio muito bom Então é um shampoo maravilhoso Que não resseca o cabelo Mas não é um shampoo liberado low pool, tá? Agora os outros itens da linha Condicionador Creme de pentear E máscaras de tratamento São totalmente liberados low pool Tá certo? Tem o silicone A marca fala aqui Que as embalagens São feitas com plástico vegetal E se você quiser mais informações Sobre Eudora Instância Abacate Oliva Vai lá na loja da Eudora Na loja virtual Ou se tem loja da Eudora Na sua cidade Pra você dar uma olhada Dá uma cheirada nessa linha Dá uma cafungada, gente Você vai cheirar essa linha Você vai simplesmente se apaixonar E o cabelo fica Com esse cheiro muito gostoso, tá? Embora o meu cabelo seja poroso Essa linha regula a porosidade E fixa bastante a fragrância Então é isso, gente Ó, pra quem queria resenha Já deixa o likeão Não esqueça de compartilhar Com seus amigos Pra ajudar na divulgação do canal Se você quer mais resenhas de Eudora Deixa aqui embaixo nos comentários E, de novo, eu quero agradecer a Eudora Por ter me convidado Pra esse super lançamento Lá no meu Instagram E ter patrocinado esse conteúdo Então, eu fico muito feliz, né, gente? Porque dentro desse universo cabelístico Tem tantas pessoas que trabalham tão bem E a Eudora foi me escolher, né? Carinhosamente Pra trazer esse conteúdo lá no Instagram E aí eu estendi E trouxe por minha conta Aqui no YouTube pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau!